Meninas, cadê vocês? Gente Eu tô ficando com um boy e eu quero filmar a gente ficando hoje Fiquem atentas aqui no grupo que eu vou mandar pra vocês Duvido! Ah cara, eu nunca disse que você ia fazer isso Me espera aí que eu tô chegando agora Liguei pra ele agora porque eu quero conversar São duas da manhã, novinho vem me consolar Eu quero é te ver Mas tem que ser você Ligação ocupada, não tô entendendo nada Deve tá pegando aquela malandre cubada Vou botar pra ferver Agora eu quero ver Peguei o telefone, não tô acreditando nisso Pegando minha amiga e também ficando comigo Vou botar pra ferver Agora eu quero ver Agora tem que aguentar Tem que fazer as cês gostar Agora tem que aguentar Tem que fazer as cês gostar Agora tem que aguentar Tem que fazer a cês gostar Liguei pra ele agora porque eu quero conversar São duas da manhã, novinho vem me consolar Eu quero é te ver, mas tem que ser você Ligação ocupada, não tô entendendo nada Deve tá pegando aquela malandre culpada Vou botar pra ferver, agora eu quero ver Peguei o telefone, não tô acreditando nisso Pegando minha amiga e também ficando comigo Vou botar pra ferver, agora eu quero ver Agora tem que aguentar Tem que fazer a cês gostar Agora tem que aguentar Tem que fazer a cês gostar Agora tem que aguentar Tem que fazer a cês gostar Música